Tudo bem com você? Deixa eu perguntar, o que está deixando o Bolsonaro nervoso, desesperado, na tua opinião? Escreve, escreve aqui para nós, vamos debater. Esse debate, como sempre falo, é importante, não apenas aqui para o vídeo, é também para o vídeo, mas é importante para a gente ir construindo o debate político no país. Então escreva, o que está deixando o Bolsonaro, os filhos, tão nervosos, tão desesperados? Será que é a CPI? A CPI realmente é muito importante, porque está ouvindo depoimentos de autoridades e de pessoas ligadas à compra de vacinas com propina, a corrupção da vacina. É tanto que o Bolsonaro foi chamado, e é chamado nas redes sociais, de ladrão de vacina. Será que é a CPI? A CPI vai aprofundar e dali vai sair um relatório importante para listar, listar os crimes do Bolsonaro, que vai ser entregue aos órgãos competentes para que esse presidente saia do governo. Será que é, por exemplo, o genocídio? Mais de meio milhão de mortos, será que ele se interessa por isso? Ele tem alguma empatia com o sofrimento de milhares e milhares de famílias no Brasil? Pode ser. Eu acredito que não. Mas como a gente não quer julgar aqui, é um ser humano, eu acho que é um ser humano, de repente ele está sentindo alguma dor das famílias brasileiras. Será que é o desemprego de 14,6 milhões de desempregados? O que que tira o sono do miliciano? É isso aqui que tira o sono do miliciano. Olha aqui. Lula lidera com 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro, diz nova pesquisa. Observem, são várias pesquisas. Essa aqui é mais uma. A pesquisa Quaest. Quaest. É difícil para ler para cacete isso aqui. Quaest Consultoria. Olha aqui. Um levantamento da Quaest Consultoria e Pesquisa e do Banco Genial Investimentos apontou que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera a corrida eleitoral com 43% dos votos contra 28% de Jair Bolsonaro. O ex-ministro Ciro Gomes do PDT alcança 10% em terceiro lugar, seguido pelo governador de São Paulo, João Dória, com 7%. Os números foram publicados pelo jornal Valor Econômico. Na simulação de primeiro turno, a pesquisa não mostrou pontuação dos outros possíveis candidatos. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrico Mandetta, e o senador Tasso Gereissati, do PSDB. Brancos e nulos somaram 3% e os que não souberam ou não responderam, 8%. Então tá aí, Lula lidera com 15 pontos percentuais à frente de Bolsonaro na nova pesquisa, Quaste Consultoria. Todas as pesquisas dão Lula presidente em 2022. Escreva teu comentário, se inscreva no canal, apresente o canal para teus amigos e amigas. Um forte abraço e até o próximo vídeo.